No finalmente desperta Nika, aquele que foi apresentado como Deus do Sol há muito tempo atrás, porém, junto dele outros três deuses foram mencionados. O Deus da Chuva, o Deus da Floresta e o Deus da Terra. Os quatro deuses do mundo de One Piece teriam representações em outros personagens? Seriam eles outros usuários de akumonomi míticas e lendárias com poderes que os tornam capazes de devastar ilhas inteiras? Bem, tem algumas conexões bem interessantes perdidas nas entrelinhas de One Piece. Quer saber quem são os quatro deuses do mundo de One Piece? Estou se ligado para falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Deus do Sol surgiu no passado lá em Skypiea, porém, junto dele outros três deuses foram mencionados. Chuvas, floresta e terra. E descobrimos que o Deus do Sol, na verdade, é uma akumonomi mítica consumida por Luffy. Será que esses outros três deuses seriam representados por frutas lendárias também? Quem poderia ser? Assiste até o fim e tenho certeza que vai bagunçar a sua mente. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangalático, pior geração, dispara o like. E agora com vocês, tudo sobre os quatro deuses do mundo de One Piece. Então bora lá, pior geração. No capítulo 287, quando o moço está prestes a ser sacrificado, aprendemos que existe um Deus do Sol. Um Deus da chuva, um Deus da floresta e um Deus da terra. Uma vez que Luffy acaba sendo confirmado por ter comido a fruta mítica Zoan Hitoritromi modelo Nika, a qual é conhecido como Deus do Sol, podemos supor que realmente possa existir frutas para os outros três desses deuses. Vale notar que, por mais que tenha um prenúncio sobre esses deuses, não podemos esquecer que nessa época, eles também adoravam o falso Deus Cobra e o Deus do Sol precisava de um sacrifício. Isso soa estranho, visto que Nika na verdade traz alegria, liberdade e riso para as pessoas e nunca haveria sacrifícios na equação do Deus do Sol verdadeiro. Porém, vale destacar o fato que Nika foi revelado pela primeira vez de uma maneira em que seu nome foi apagado da história. Implica fortemente que ele tem uma conexão direta com o que aconteceu no século perdido. O próprio Huzu diz que Nika é uma lenda contada por poucos e quem ousar fazer isso acaba sendo morto, apagado. Sem mencionar que ele está conectado a uma kumanomi que o governo mundial também acabou mascarando o seu nome real. O século perdido tem sido um mistério desde praticamente o início da série, então tudo que restou desse período acabou se perdendo em sussurros. E isto pode acabar até gerando vertentes para essas pessoas que adoram os deuses reais, mas sem saber a sua verdadeira história. Então esses povos fragmentavam e assumiam cada qual ao seu modo, um jeito de enxergar como esses deuses agem muito por conta da sua cultura. O que reforça bem isso é que Skypie introduziu o conceito de um Deus do Sol. É também o mesmo arco onde Luffy acabou sendo desenhado na representação exata de Nika pela primeira vez. Eu acho que é uma aposta segura que existe uma correlação direta entre os dois. E qual a sacada legal que reforça como cada povo tem seu próprio mito? Elbeth também adora o Deus do Sol e não só isso. Dory e Brog mencionam que somente a grande serpente encharcada de sangue poderia resistir aos seus ataques devastadores, obviamente se referindo ali a Red Line. Talvez a cobra de Skypie que virou um deus é uma variável da Red Line também. Bem, agora com o capítulo 1044 descobrimos mais sobre o Deus do Sol. E eu me pergunto se os outros deuses mencionados também podem desempenhar um papel na série. Talvez Insama sejam deles ou isso foi apenas aleatório e não veremos nada sendo mencionado novamente. Talvez os outros três sejam referentes às armas ancestrais. Também podem ter conexões, mas temos algumas possibilidades que se encaixam de forma interessante. Primeiro que o Deus da Chuva se torna impossível não conectar a Monkey D. Dragon que tem tempestades envolvidas nas suas aparições. E sempre foi teorizado dele ter o controle de Uranus ou uma fruta que controle o clima. A arma ancestral já é ligada aos céus. E em Logital talvez tenhamos a melhor conexão possível para ligar Dragon a possível existência de um Deus da Chuva. E seria insano pai e filho com essas representações. Existem teorias que Insama pode ter uma fruta relacionada a água. E também poderia cair aí como Deus da Chuva. Porque In se pronuncia Imu em japonês. E Imu ao contrário, para quem não sabe é Umi que significa oceano. O que é bem legal quando você pensa que se comer uma Akuma no Mi o mar vai te odiar. Talvez o mar que odeia os usuários seja o próprio Insama. Agora pensando um pouco sobre como o Gorosei cria tanto a fruta Zoan mítica Hito Hito Nomi modelo Nika. Isso pode acabar implicando que quem sabe eles possuem pelo menos uma dessas frutas divinas. Caso elas existam e facilmente poderia estar com um Almirante. Onde Ryokugyu teria aí o fruto do Deus da Floresta. Vale lembrar que o recrutamento do Touro Verde e Fugitora foi bem diferente. Eles vieram de um recrutamento mundial durante o Timeskip. E esses dois Almirantes não eram marinheiros antes. Exatamente o Draft Mundial recrutou pessoas de outros reinos. E os dois cotados para assumir o posto de Almirante antes era Momo Sagi, uma vice-almirante da Marinha. E Chaton que também é um vice-almirante. Esses dois personagens inclusive tem em seus nomes uma cor e um animal. Assim como todos os Almirantes. Momo é a coelho rosa e Chaton é o porco marrom. Mas misteriosamente tivemos esse Draft e quem sabe isto foi feito para manter a fruta aí do Deus da Floresta por perto e do seu lado. Eu ainda gosto da teoria do Green Bull ser o York, o capitão do Brook que adoeceu por conta da febre das árvores. E não vimos o seu desfecho. E o fato dele não comer há três anos pode estar ligado aí a esses poderes misteriosos do fruto da floresta. Temos aquele SBS 75 onde um fã pergunta se Fugitora e Green Bull odeiam o governo mundial possivelmente permitindo que eles mudem de lado. E qual a reação de Eiichiro Oda? Suar frio. E quando ele faz isso é praticamente confirmado. Uma revelação de que vai acontecer sim isto na série. Vale notar que Nika ser o Deus do Sol não quer dizer que seja algo literal. Pode ser que esse nome nasceu por conta do Joy Boy do passado ser um lunariano e acabou adorado aí como um Deus por conta disso. Sendo chamado Deus do Sol Nika. Afinal antes de Mary Joyce a linha vermelha, a Red Line era povoada por deuses. Então se houver outras frutas elas podem ter representações e não poderes literais dos seus nomes. Nika é de borracha mas acaba representando o Sol. Isto pode se repetir também com os outros deuses. O Deus da Terra talvez seja o mais complicado de achar ligações. A única fruta que me vem a mente que literalmente consegue algo próximo disso é a Gura Gura no Mi que está com barba negra. Mas também temos que lembrar de Kaido o mais forte em Terra, Céu e Mar. Uma das conexões mais legais que eu achei nisso tudo também é algo que não envolve diretamente poderes. Sendo mais uma parte de representação mesmo. Em Skype aprendemos sobre os quatro deuses. Sol, chuva, terra e floresta. E onde temos uma representação de quatro figuras importantes e com conexões parecidas lá na Câmara de Insama. Onde ele segura os cartazes de procurados e fotos de Vivi, Shira Roche, Barba Negra e Luffy. Sabemos que o chapéu de palha atualmente representa o Deus do Sol com sua fruta Denica. Vivi, olha que legal, queria fazer chover em Arabasta. E ela tem alguma conexão com Pluton, a arma ancestral. Quem sabe até sendo seu cabal, Thurman, desse navio antigo que só pode ser acionado quando a princesa estiver no controle. Shira Roche curiosamente quer conhecer as florestas da Terra junto do Luffy. E essa promessa também firma o reencontro de Joy Boy e Poseidon. Na equação temos uma foto do Barba Negra que pode acabar representando aí esse Deus da Terra. Mesmo a escuridão sendo mais proeminente quando pensamos em Barba Negra. Então é bom guardar na mente a representação desses quatro deuses. Onde podem acabar realmente sendo relevantes para o enredo como verdadeiros avatares. Ou mesmo quem sabe com frutas poderosas. Como costumo dizer, nada em One Piece é colocado por acaso. Então é isso, queria até perguntar para vocês. Vocês acham que esses outros deuses vão ser interligados de alguma forma? Serão Akumas no Mi, Zoans míticas ou Loguias poderosas ou mesmo armas ancestrais? Qual a sua ideia para isso? Você acha que teremos um Deus da floresta? Que Green Book cai perfeitamente. Um Deus das chuvas e um Deus da Terra sendo representado e fazendo toda essa conexão. Contando mais de onde vieram essas divindades e qual a importância delas. Sabemos que Joy Boy é uma figura, o soberano dos mares de 800 anos atrás. Mas e a sua fruta? Como isso se interliga? Estarei ligado a esses outros quatro deuses? Quem são? Coloca aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão. Até a próxima. Valeu por assistir. Tchau. 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 Tchau.